Olá, sou o Efeito do Apocalipse, estamos em mais um vídeo de Falar 76BR, e no vídeo de hoje a gente vai estar falando mais um efeito lendário do Tier 1 das armas, um efeito lendário chamado Berserker, a descrição dele diz assim, reduz a resistência a dano e aumenta o dano causado. Então, como é que ele funciona? Apesar da descrição do efeito lendário parecer algo mais ou menos interessante, ela não exprime com exatidão como funciona esse efeito, ela dá a impressão de que quando você equipa a arma, você tem uma redução de resistência a dano, mas em compensação aumenta o dano causado. Mas o que na verdade acontece é que quanto menos resistência a dano você possui, maior é o dano que você dá com a arma, ok? Aumenta o dano base dela. Contudo, se você possuir uma resistência a dano superior a 100, a arma faz reduzir em 40% o dano, o que significa, tá? Já colocou uma tabelinha que vai estar mostrando aí pra vocês, que se você quiser dar o dano máximo, ter o bônus máximo com essa arma, você tem que ter que possuir 0 de resistência a dano, ok? Que vai te entregar então um bônus de 50%, ok? Vamos então trazer agora algumas considerações em relação a essa redução de resistência a dano, ok? Existe, como a maioria de vocês sabe, algumas resistências, ok? E as três principais é a resistência a dano físico, tá? Balístico, resistência a dano de energia e resistência a dano de radiação, correto? O efeito da arma lendária Berserker, ela vai aumentar o dano conforme você reduz a resistência a dano balístico, tá? Ou dano físico. Não vai ser afetado caso você aumente ou diminua o efeito resistência a dano de energia. Nem, muito menos, dano de radiação, ok? E certas cartas, mutações e alguns efeitos lendários de armas vão te dar ponto de defesa física. E isso vai diminuir o dano da arma. Dessa forma você tem que desequipar todos esses tipos de aparatos, ok? Cartas ou tirar a mutação que vai te dar qualquer tipo de defesa física em pontos, ok? Contudo, você ainda pode ter resistência a dano por meio de cartas, efeitos lendários e mutações que te dêem redução de dano em porcentagem, não em resistência. Como por exemplo é o caso da carta bloqueador, que no nível 3 dela vai dar uma redução de 45% do dano físico, ok? Com isso você não vai reduzir o dano da arma, mas vai ter uma resistência a dano, ok? Uma vez que a carta não vai te dar resistência a dano, ela vai reduzir o dano recebido, ok? Em porcentagem. Outro fato bem curioso também é o uso de armaduras quebradas, tá? Quando você quebra uma determinada armadura, ela não desequipa automaticamente do seu corpo, ok? Você pode continuar usando ela, contudo ela não vai te dar a defesa que ela daria caso ela estivesse consertada ou em condições para isso, ok? Mas os efeitos lendários daquela armadura vão continuar ativos, ou seja, se você tiver por exemplo uma armadura completa e redutiva do CV secreto, e aí ela tiver toda quebrada, ela não vai te dar nenhuma resistência a dano, ok? Nenhum ponto de resistência a dano. Contudo todos os efeitos lendários vão estar ativos, isso dá uma facilitada, isso permite que você use a armadura estando ela quebrada e não vai afetar no dano, ok? Isso é muito interessante porque isso dá uma facilitada na construção da build, deixa que ela seja mais viável, ok? E agora vamos falar se vale a pena usar. Bem, na minha opinião não, ficar abaixo de 100 de defesa, de resistência a dano, balístico, por si só é uma opção quase mortal, né? E apesar do bônus de dano ser relativamente decente, não adianta se você tiver uma DR muito baixa, ok? E também existem outras armas que exigem sacrifícios muito menores e dão essa quantidade de bônus de dano, ok? Como por exemplo, a build de drogada, tá? Você pode ter 50 a mais de dano, bônus 50 a mais de dano, só estando viciado, ok? Mas isso é tópico para outro vídeo. E não vai requisitar que você tenha uma defesa tão baixa, ok? A build em si é viável. Existem algumas pessoas que jogam mais pela dificuldade, né? Para ter um modo diferente de jogo, ok? Mas o fato dela ser viável não quer dizer que ela valha a pena, ok? É uma build de alto risco, então ela deveria ter uma alta recompensa, como é o exemplo da Blood, da build sangrenta. Contudo, você tem um alto risco e não tem uma recompensa tão valorosa, ok? Fiz testes aí, como você pode ver no vídeo, contra super mutantes, dá um dano relativamente decente. Você pode ali tancar uma coisa ou outra, mas é uma build que te exige um stealth, ok? E se você sair do stealth, você está acabado. E também, um grupo, se você estiver num grupo, o stealth funciona de uma forma diferente, então você vai ficar prejudicado, ok? Então é uma build solo e stealth também, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele joinha também para apoiar o conteúdo do canal. E não se esqueça, dá uma olhada lá no nosso Discord. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.